e aí meu meu cérebro me sabotando sabotagem eu quero que você tá pensando o que que eu ouço, eu ouço Charlie Brown, eu ouço Violins, eu ouço Violins não tem na Amazon Music aí Amazon Music, cadê o Violins, eu ouço Tim Maia, deu vontade de ouvir Tim Maia, porque Tim Maia é foda, eu tô muito curioso, eu tô curtindo pra caralho e deu vontade de ouvir Tim Maia, racional porque eu me sinto iluminado, eu quero ouvir aquele algo iluminado Manoel, o maior homem do mundo tem umas paradas engraçadas, mas o Alba é foda pra caralho aí meu cérebro fala assim, você não tem amigos, você não tem mulher, você não deve ouvir música, essas histórias ou será que eu ouço um Nirvana, eu tava fazendo uma pipoquinha, eu lembrei do Nirvana, o Nirvana é assim ó o que que significa, nos meus olhos, eu não sou, não sei o que é que significa, nos meus olhos, eu não sou, não sei o que é que significa sei lá o que, ai porra, eu sonhei aprender inglês, tomar no cu fixe o conhecimento ah, eu queria, eu queria uma câmera 4K pra mostrar toda a minha feiura tá na câmera frontal, a câmera frontal não capita a minha feiura eu queria, queria ver quem realmente eu sou enfim o celular tá carregando, olha aí aí eu tô aqui na câmera frontal pra variar um pouco ali tá escrito que tem apenas 7 minutos e 53, ou seja, eu tenho que subir uns vídeos pro YouTube e apagar uns vídeos que eu gravei, tirar os filmes do Bruce Lee, que eu baixei, que tá na memória do celular é isso aí ó eu tive uma ideia de fazer uma canção assim vai ser assim vai ser assim a música eu preciso me exercitar eu preciso me exercitar me exercitar eu pensava que a vida era bonita quando era pequitito eu sou eu creia aquelas coisas eram fáceis mas eu nem lé e que minha madrinha é cansada de trabalhar pra mim pra mim os pequeninos tá lá eles eram até o fim então meu filho da puta ouviu a playlist do Flarquai abanão ei é rapaz a vida é linda para onde eu for é rapaz fases e fases uma coisa que vale a pena não é a compra porra da conta do Spotify baixar o aplicativo pesquisar o aplicativo pirata do Spotify antes eu tinha né eu era feliz não sabia eu tinha o aplicativo do Spotify pirata rapaz rodava tudo que até música aí eu caí na armadilha de atualizar o aplicativo ganhar três meses grátis aí acabou os três meses eu fui abaixar o aplicativo e eu fui instalar o aplicativo e não funcionou né meu foda-se o filho da puta para de falar coisas inúteis então tá em maiais nos meus olhos ah tá então o que eu queria dizer era é uma parada que eu já tinha resolvido né tipo assim música é igual um filme porra você vai ouvir o filme rap bate forte no Brasil e no Japão eu vou tem que ser ligeiro aí benegão tá gordão pra caralho filha da puta filha de uma puta do caralho quen 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 eles vão mandar pra população eu lembro do benegão clipe do benegão lá do aí o benegão vai cobrar rapaz benegão vai mandar a turma da pesada aqui vai mandar os gordos vir aqui e me escolhambar porra benegão você tá gordo filha da puta vamos cuidar da saúde e desgraça cê quer que ele me foda se é um cara ruim uma jararaca então tá rapaz porra rap bate forte no Brasil e no Japão eu vou vou tentar achar essa música por anos e anos eu fiquei procurando essa música que eu ouvi no rps aí eu vi o documentário de sabotagem no google play eu achei ela essa música aí Misael tá gordo também filha da puta tu mora aí né rapaz tu é da quebrada né tu é barra pesada né baitola é eu busco a sua saúde a sua qualidade de vida você vai vir quebrar minha cara rapaz ai rapaz ai rapaz rapaz você é tão burro assim tu é tão burro assim tu é tão burro assim carai baitola aqui ó isso é burriche tem dois dentes para mastigar a trava isso é burrice eu não desejo para ninguém porra mano sai dessa vida tu tá na cocaína rapaz larga esse vício você não tem heroína então então